Estou vivendo na presença do Deus vivo Em nome do Senhor, dos exércitos, eu vou contra o império Eu não vou retroceder, quem está comigo é o dono do poder Nãoовали el Escarra? A da sombra tua me contende e eu descanso Não amerei nenhum mal, Deus está comigo 31 versículo 10 Glória a Deus Trago a paz de toda a igreja Além de Mizarra Manda salve a todos Amém Amém E agora a tarde eu estive em São Vicente Fé Amado do Estado Trazendo uma palavra lá E os irmãos também mandaram salvar vocês Com a paz do Senhor Glória a Deus Acharam 31 ideias Mulher virtuosa Quem achará O seu valor Muito excele ao nível brilho O coração do seu marido Está nela Tão confiado Assim ela não necessita de despojo Ela só lhe faz bem E não mal todos os dias de sua vida Busca lã e linho E trabalha de boa vontade com suas mãos É como um navio mercante Ela traz de longe o seu pão Verso de número 21 Para a gente adiantar Não teme a neve Não teme a neve na sua casa Porque toda a sua família está vestida de roupa Dobrada O 30 Enganosa é a beleza Ivan e a formosura Mas a mulher que teme ao Senhor Esta será o que irmão? Poder sentar em nome É com muita alegria que eu Estou aqui com vocês Mais uma vez O pastor Cervino me ligou ontem Glória a Deus Eu digo sim Pastor eu estou aí em nome de Jesus A tarde estou com compromisso Mas a noite Eu estarei com vocês Você sabe que o seu pedido É uma ordem Que a gente Obedece Glória a Deus Ainda diz que é melhor obedecer Do que sacrificar Então louvo a Deus por vocês Desde já que eu quero parabenizar Todas as mulheres que estão aqui As mães principalmente Que hoje estamos comemorando aqui Este dia glorioso Que é um privilégio ser mãe Gerar a vida Glória a Deus É uma bênção de Deus Glória a Deus Eu O Senhor levou a minha mãe No dia da minha apresentação E consagração para o ministério No domingo de manhã Mas eu me alegro Porque ela partiu com o Senhor E em breve Estaremos juntos No domingo de Jesus Aleluia Paulo disse que A morte para ele é ganho Glória a Deus Não tenho nada por ganho Neste mundo No dia que o Senhor quiser Me levar a esse minha aqui Glória a Deus Glória a Deus E o texto que eu trago Para vocês Nesta noite Não é uma palavra Exclusiva Uma pregação De um avivamento De um avivamento Mas eu quero trazer Para vocês O ensino hoje Da palavra de Deus E assim o pastor Da igreja Concedeu Amém? Glória a Deus Como eu disse Como eu disse lá no Marisa Não me engano Que coisa boa É ter confiança Confiança Não se compra Se conquista Perca tudo nesta vida Mas não perca Sua confiança Diante de Deus Principalmente E diante da igreja Porque no dia Que a igreja Desconfiar em você Peça para Jesus Converter o teu coração De novo Aleluia Glória a Deus Como o Silvio Disse um dia Nós Obreiros Da casa do Senhor Somos serventes Deus escolheu a gente Para servir a igreja Vocês são mais Importantes Do que nós Porque estamos Para servir E a obrigação Nossa É servir E a igreja Tem Aleluia Aleluia Porque a igreja Que come qualquer pasto Ela se Entoxica Mas uma igreja Que é bem alimentada Aleluia Ela tem vida Aleluia Aleluia Porque a palavra Ela gera vida Aleluia Glória a Deus Amém irmãos Como Davi disse Guardei A tua palavra No meu Coração Para não Pecar contra Ti Não foi o Implementar Não Eu sei que não é Importante Mas a palavra É importante Aleluia A palavra Da vida Glória a Deus Então queridos Aproveitando Esta oportunidade Que hoje Aqui tem mais Mulheres Do que homens Aleluia A gente Vamos estudar Um pouquinho Aqui Pode também Deu um tempinho Aí E a gente Vai estudar Aqui um pouco A palavra De Deus Mulher virtuosa Glória a Deus Eu creio Que as mulheres Que estão aqui São virtuosas Aleluia Glória a Deus Mas o que vem a ser Uma mulher virtuosa Perceba que no capítulo Trinta e um Trinta e um De provérbios A partir dos Versos dez A gente Vê os versículos E começa Com Uma letra Aqui Uma palavra Aleluia Traduzida aqui No No hebraico Aleph E assim Sucessivamente Esta linguagem Era usada Pelos Hebreus Para facilitar A memorização Do texto Eles usavam Estas palavras Ou estas letras Aleluia Para eles Melhor Capitar A mensagem Do texto Que era ali E Salomão Trata O versículo De número dez Chamando a atenção Dizendo Mulher virtuosa Quem o achará O seu valor Muito excede Ao de Rubens Glória a Deus Aleluia Estamos vivendo Uma época Tão difícil Para chocar Nos galhados Onde A mulher Ela se achou Empoderada E não Quer mais Hoje Ser Submissa Submissa Não é Ser escrava Submissa Não é Ser pisada Pelo marido De forma alguma Deus não criou A mulher Para ser pisada E nem para ser Escrava Deus criou Para ser A sua Ajudadora Aleluia 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 Mas Salomão Ele faz questão De dizer Que a mulher Virtuosa Ela é Diferente Das demais Porque ela tem Uma característica Fecular Que identifica A mulher Virtuosa Daquela Que não é Virtuosa Glória a Deus Aleluia A mulher Virtuosa Ela sabe Se portar A mulher Virtuosa Ela sabe Aleluia Se comportar No meio Das pessoas E respeitar O seu marido Mesmo ele Estando Ausente Glória a Deus Ela sabe Ela sabe Medir As palavras Ela sabe Onde Cabe Ela Onde Ela Deve Entrar Aleluia E sabe Se comportar Como a Mulher De Deus Glória a Deus Glória a Deus Louvado Seja o nome De Jesus Para sempre E é isso Que eu quero Falar Nesta noite Para vocês E serve Para mim Nesta noite Que estou Falando Porque quem Fala Se responsabiliza Mas quem Ouve Está aprendendo A palavra De Deus Glória a Deus Aleluia Aos jovens Da casa De Deus Que pretende Se casar E vão Se casar Vigir Observe Se ela Gosta De Bíblia Se ela Gosta De igreja Como ela Trata Sua mãe Em casa O seu pai Porque se ela Não respeitar Os seus pais Ela não Vai respeitar Você Aleluia Glória a Deus Não fique com raiva Em mim Não Irmão Glória a Deus Por mim Para Deus Me dar graça Glória a Deus Salomão Diz Que a beleza É enganosa Há muitos Que escolhe Porque tem a beleza Que se destaca Mas o coração É apodrecido Não conhece Nada de Deus Aleluia E se entrar Num relacionamento Pastor Galhado Aleluia Será uma cruz Que você vai levar Para o resto Da sua vida Aleluia Aleluia Glória a Deus Eita glória Bendito seja O nome de Jesus Para sempre Eu queria que você Abrisse a sua Bíblia Para a gente não perder Muito tempo Aleluia Porque eu quero respeitar O tempo do pastor Silvino Provérbios Capítulo 12 Versículo 4 12 e 4 Achado Provérbios 12 Versículo 4 Diz assim A mulher virtuosa É a coroa De quem irmão? Aleluia Aleluia Mas A quem vergonha Silvino É como o pobre Então Do seu esforço É Aleluia É irmão Glória a Deus Salomão disse Que a mulher virtuosa É a coroa Do marido O marido Tem prazer De estar com ela Aleluia Glória Porque ela representa Deus Em sua vida E ela tem a vida Faltada Pela palavra De Deus Glória a Deus Mas a mulher Que não é virtuosa Que envergonha O seu marido É como Podridando Seus ossos Glória a Deus O marido Não tem cabisbaixo Porque a sua mulher O envergonha Não trata ele Como pudor Aleluia Aleluia Me permita Pastor Silvino Muitas vezes Em casa É um pentecoste Aleluia E glória a Deus Aleluia Mas as vezes Dentro da casa De Deus Quer marchar Redupiar E prega Proficia Mas em casa As coisas Dão uma bagunça Aleluia Aleluia Glória a Deus O ministério Começa Primeiro em casa Depois É a igreja Aleluia Glória a Deus As mulheres virtuosas Que estão aqui Sabem muito bem Isso Eu não posso Deixar as panelas Aleluia O rato Entrando dentro E dizer Vou fazer a obra De Deus A tua obra Primeiro em casa Depois Igreja Casa Igreja Não ao contrário Glória Para que Deus Receba a tua obra Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Aí Salva Não vai escrevendo E dizendo Que esta mulher Virtuosa Quem acha Esta mulher Achou Um bem De Deus Eu não estou Falando aqui De casamento Todo casamento Tem os seus problemas Tem as suas crises É porque são duas vidas Dentro de casa Com pensamento E temperamento Diferentes Aleluia Aleluia Glória a Deus Versículo 15 Do provérbios 31 Salamão disse assim Silvino Levanta-se Mesmo A noite Para dar de comer Aos que estão Em casa E distribui Tarefa Para as suas Servas Vai Eu quero que vocês Entendam isso Aleluia Glória a Deus Quando Salomão escreve Esse texto aqui Ele diz Silvino Levanta-se Mesmo A noite A mulher Que é prudente Aleluia Que sabe Ordenar A sua Casa Quando Chega Uma visita Inesperada De noite Ela se Acorda E atende Aquela visita Com prazer Quem sabe Eu chego Em casa E levo Comigo Pastor Silvino Outros Amigos Meu Evangelho Companheiro Da prisão Mas a mulher Está dormindo Já Ela se Acorda Faz um Cafezinho E Ela trata As pessoas Com carinho Essa É a mulher Vituosa E ainda O Salomão Vai dizer Distribui Tarefa Para Suas Servas Traduzindo Para Hoje A mãe Que é Virtuosa Que quer ver Seus Filhos Progredir Aleluia Ela diz Amanhã É você Que vai Passar Pano Na Casa Viu Amanhã É você Que vai Lavar Os Pratos Viu Aleluia Não é aquela Mãe Me Respeite Nesta Noite Aleluia E Respeite A palavra De Deus Não é Aquela Mãe Que vê Seus Filhos De 10 Hora Do Dia Que Passou A noite Todinha No Telefone E Se Acorda De Meio Dia Aleluia Exigindo Pedido Com Da Mãe Ainda Você Precisa Trepudência Na Sua Casa Amanhã Amanhã É você Minha Filha Que vai Passar Pan Ah Mas Eu Não Sei Aprende É você Que vai Lavar Os Pan Amanhã Ah Mas Eu Não Sei Vai Quebrar Minha Minha Problema Seu Você Precisa Passar Um Dia E Precisa Cuidar Da Sua Casa Glória A Deus É Louvado Seja Deus Provérbio Capítulo De Número Dezoito Versículo De Número Vinte Dois Dezoito Vinte Dois Não Fica Com Raio De Mil Não Dezoito Vinte Dois Eu Sei Que O Pouco Daqui É Crente Conhece Bíblia Conte Bíblia É Eu Quero Teu Privilégio Chegar Aqui No Dia Dos Somos E Trazer Uma palavra Para Os Somos Dezoito Dezoito Aleluia Aleluia Mas 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 Daqui É Habituosa O Mesmo Salomão Escreve No Capítulo Vinte Um E Versículo Nove Abra Sua Bíblia E Acompanhe Com O que Salomão Diz Aí Vinte E Nove É Melhor Morar Numa Meia Água Do Que Numa Mansão E Ter Como Acompanhe Uma Mulher Brinquenta Aleluia Glória A Deus É Melhor Morar Numa Meia Água Pastor Do Que Estar Numa Mansão Mobiliada De Tudo Mas A Mulher Brinquenta Qualquer Coisa Arruma Confusão Sobre Pro Marido Aleluia Glória Deus Quando O Marido Chega Em Casa Do Serviço Quando Ele Bota O pé Dentro De Casa Era Deitar Voto No Caio O Menino Que De O Amor A Acabou A Acabou Se A Água Até Parece Que Ele Entrou Na Prefeitura Aleluia Muitas Vezes Perde A Bença Porque Não Sabe A Hora De Falar Mas O Marido Chegou Em Casa Com A Cabeça Cheia De Problemas Do Dono Da Obra Nós Que Somos Perdez A Prendice Aí Vai Para Casa Para Tentar Esquecer Um Do Desse Problema E Em Casa Está Pior Do Que Do Serviço Aí Ele Fica Na Obra Em Casa Ou No Meio Caminho Glória a Deus Aleluia Vigia 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 Porque Muitas Vezes É Eu É Você Que Dá Cabimento Que Abre As Portas Escantando As Portas Para O Diabo Entrar E Destruir Glória a Deus Porque A Mulher Virtuosa Edifica Sua Casa Mas A Tola Com Suas Próprias Mãos A Destrói Glória a Deus Outra Coisa Que No Texto Salomão Escreve O Tempo Não Dá Para A Meditar Direitinho Salomão Disse Que Ela Usa As Mãos Para Fazer E Costurar E Dali Ter O Seu Ganho Pois Não É Uma Mulher Preguiçosa Olha Quem não Sabe Churar Sabe Pintar Quem não Sabe Pintar Sabe Pintar Pintar É Faça Alguma Coisa Aleluia Ajude O Seu Companheiro Seu Marido Não Fique Só Cobrando O Teve Mas Ajude Quem Sabe Ela Pastor Sabe Até Costurar Vem Sabe Até Fazer Tantas Coisas Mas É Uma Preguiça Tão Terrível Que Quando Se Assenta No Sofá Aleluia A Panela Queima Aleluia E Quando O Marido Chega Em Casa Para Comer A Cartinha De Feijão Queimada Está Vem Casa O Marido Reclama Ela Ainda Diz Que O Marido Está Cheio De Demônios Aleluia Você Está Matando Seu Casamento Sufocando Seu Casamento Glória A Deus Louvado Seja O Nome De Jesus Para Fé Glória Deus A Mulher Virtuosa Eu Marquei Aqui Que Ela Sabe Dividir O Tempo Tempo Para Pegar No Celular Mas Tempo De Cuidar Dos Seus Filhos Adeus Teu Que Deus Cuide Não Quem Vai Cuidar É Você Me Vai Educar É Você Meu Deus Não Deus Disse a Moisés Ensina O Menino No Caminho Que Deve Andar Não Queira Tercerizar Responsabilidade Que É Minha É Sua Responsabilidade Rapaz De cuidar De cuidar De educar Aleluia É Sua A Mulher Virtuosa Acredito Que aqui tem Tem Muita Toda É Aquela Aquela Mulher Que Mesmo Que O Marido Trabalhou A Semana Toda Nem Opou Mas Opou Porque Ele Ganhou E Poupou As Coisinhas Para Dentro De Casa Missionária Mas A Mulher Que É Virtuosa Ela Sabe Tratar Bem Aquilo Eu Falei Isso Para A Pela A Estão Ela Sabe Regrar A Situação Não É Aquela Mulher Que Pega Um Pacote De Arroz Vê Que Meio Pacote Vai Suficiente Para Família Ela Bota Todinho Dentro Da Água Bota Para Cozinhar A Tarde Ninguém Quer Mais A Vem Se Esquece De Voltar Na Geladeira Se For Sentido Já Não Presta Joga Para Os Pintos Comer Aí Quando O Marido Se Acorda Vai Lavar O Rojo Ou Ele Pisa Lá No Arroz Na Mão Queda Meu Deus Ele Chega Ele Chega Cadê O Arroz Caboço Caboço Vê Lá No Que Tá Como Ele Tá Glória Glória Tudo Hoje Amanhã Não Tem Eu Usei Até Uma Comparação De Patrote De Preventado Que Feito Daquele 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 Só Só Para Ver De Noite Depois De O Cuscuit Aleluia Aí Quando Ela Abra Os Três Mais Aí Cai Tudo No Chão Meus Cachorros Por Encina Vigia Aí Depois Abre A Porta Do Guarda Comida Silvinho Eu Estou Passando Pela Uma Prola Tão Grande Que Rádio Por Dentro Não Deus Te Deu A Bença Mas Você Não Soube Administrar Aleluia Saiba Saiba Deministrar Aquilo Que Deus Te Deu Quem é Fiel No Pouco Deus Pode Colocar No Muito Glória Seja Dada O Nome De Jesus Para Sempre É Assim Não Irmão É Glória a Deus Se eu Não me Engano É 19 14 De Provérbios A Casa E Os Bens São Herança Dos Pais Porém Do Senhor Vem A Esposa Do Bem Aleluia Glória a Deus Tem jovem aqui para se casar ainda tem Pelo final aí Uma puta para se casar ainda Hoje eu quero Glória Glória a Deus Glória a Deus Observe Observe Qual Qual são os compromissos dela ou dele Sim ou não Sim Se ele é um rapaz trabalhador Veja as mãos dele se tem calo na mão Aleluia Glória a Deus Veja se ele é acostumado a se acordar cedo para ir trabalhar Ou é daqueles que se acorda de 10 horas do dia com a cara toda machucada até parece que passou um trato em cima uma preguiça miserável não sabe dar um dia de serviço a ninguém Aleluia e você moça está interessado por ele cuidado para não passar fome lá na frente cuidar para não chegar na casa de mamãe e dizer me dar pacote de cuscuz aí mamãe cadê o teu marido está em casa dormindo Aleluia Glória a Deus jovem sem compromisso nenhum a mãozinha dele se rir está mais fina do que a sua a pele está mais brilhando do que bunda de menino novo não serve para casar esse tipo de gente não tem compromisso nem com ele mesmo quanto mais com você uma criatura dessa não sabe quanto é que vale um quilo de feijão fete conto aleluia 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 pastão da carne se a calça dele se a calça dele está lá embaixo é uma moda de hoje assim os jovens de hoje todo mundo cheio de brinquim na orelha tem até uma argola que bota na ventre agora alargador nas orelhas a sobrancelha bem fina mais fina do que a sua pule de costa o nome de Jesus porque tu vai entrar numa fogueira e depois e depois não adianta dizer ninguém me avisou eu entrei numa pra você procurou aleluia já estou encerr já estou encerrando sim agora é as moças qual é um dia sem querer na casa de mamãe oh mamãe como é a sua filha como é que ela tem prato em casa e a sua filha sabe cozinhar alguma coisa sabe cozinhar alguma coisa e a sua filha mamãe sabe passar pelo menos quando na casa ou fica até altas horas da noite no celular se acorda na hora de ir pra escola quando chega da escola tranca dentro do quarto só vê a cara dela no outro dia tu acha que uma criatura dessa dá uma dona de casa tu acha que uma criatura dessa tem coragem de ser acordado de noite pra dar-lhe comida aos que estão em casa do arca meu Deus é isso aleluia glória a Deus observe se ela sabe pelo menos fritar um ovo ou ela liga pra mamãe pra dizer como eu disse quarta-feira mamãe o ovo eu vou ter essa cozinha ainda tá duro e agora não sabe de nada de uma casa o andamento de uma casa aleluia se eu não me engano é provérbio trinta e um já tô encerrando aleluia trinta e um e vinte e sete ela está atenta ao andamento da casa e não come o pão da preguiça aleluia 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 glória a Deus está atenta a mulher que é virtuosa ela está atenta aleluia a Deus se está todo mundo se está todo mundo na sala se está todo mundo já saiu da sala ela vai lá apaga a luz não tem mais ninguém na sala está todo mundo no seu quarto aleluia se uma criança deixou o ventilador ligado ela vai lá desliga se deixar alguma coisa ela vai tomar ela ligada gastando energia vai lá e tira ela é virtuosa sabe por que meu senhor porque quando vinha a conta no fim do mês o dinheiro que ela passou pra você comprar um crime pra passar no cabelo ficou na conta de energia aleluia glória a Jesus é mãe é aí fica reclamando com o marido mas não sobrou nenhum crime desse jeito amém se continuar desse jeito do mês que vem nem energia tem quando vai crem aleluia a mulher virtuosa quem o achará é cele pela sua casa cele pela sua família ninguém nasceu numa família errada não não glória a Deus se Deus te deu esse casamento cele pelo seu casamento glória a Deus vivi a porta da tua casa não não dê ouvido as mulheres que não tem compromisso e a homens que não tem compromisso eu não vou andar com quem não tem compromisso com nada calma e esse é que você está dando aleluia aleluia vai ter umas mulheres aí que vivem em relacionamento hoje amanhã já é outra amanhã já é outra é como o tocho cada dia está na mão de outro meu Deus aí quer dar conselho a você tu não tem exemplo não é para tu mesmo aleluia ore pelo seu esposo ore pela sua esposa em nome de Jesus porque foi Deus que constituiu a família foi Deus que constituiu a família e vocês mulheres são virtuosas e Deus deu a graça a vocês de gerar filhos de ter filhos eduque o seu menino a sua criança veja como está a andança da sua casa aleluia glória a Deus porque o retrato que se faz aqui é só uma extensão de casa não se vê é é só uma extensão de casa glória a Deus mas a mulher que sabe disciplinar não é aqui mas é aqui enquanto tu tiver debaixo dessas cartelhas e eu ser o seu pai e ser sua mãe quem manda aqui são eu quer fazer o que quer? a porta está aí na frente faça o que você quiser para o filho próprio que quis viver sem compromisso a mensagem do filho próprio é essa que viver sem compromisso sem as ordens de casa e quis sair de casa papai diz não vá no fim mas enquanto tiver aqui dentro papai é quem manda mamãe é quem manda aleluia glória a Deus e outra coisa pastor Galhado quando a mãe reclamar o filho e ele correr chorando para teus pés aleluia para pegar uma coisa que a mãe não deixou faça o mesmo não deixa não tire a autoridade da sua esposa mamãe fez o que? não deixou não porque papai disse mamãe não vai deixar não porque se tu deixar tirar a autoridade da esposa e vice-versa a mulher também não pode papai disse o que? que não ia foi o dia que também não vai amém? Deus abençoe vocês em nome e vinte a Deus a palavra forte quiser eu ter dito uma palavra dessa trinta e cinco quarenta para não ter sido atona que destruiu a sua casa com as próprias nossas os irmãos os irmãos estão dando oportunidade para as crianças estarem louvando aleluia a irmã Carla vai estar com as crianças louvando e em seguida desse louvor das crianças o nosso irmão Rogério também está querido pastor eu peço para os irmãos que estiverem nos seus lugares em seguida porque vai ter uma bênção no céu e eu desde já já vou começar os agradecimentos agradeço primeiro a Deus pela oportunidade mais um ano que nós podemos louvar e agradecer o nome dele pelos dias das mães pelos nossos filhos pelos maridos embora que hoje eu não tenha nenhum e hoje no culto de hoje eu vou glorificar Deus que eu não tenho marido mesmo aleluia glória a Deus embora ficar sem marido mas assim a mulher virtuosa a gente é quem faz o casamento a gente é quem eleva a nossa vida então que nós venhamos tomar essa palavra que ela faz no nosso coração e seguir porque não é vergonha ser submissa no sentido da palavra a palavra submissa agradeço a minha irmã Elielma que estaria comigo aqui mas não teve chance o patrônio falou pela ajuda pelos louvores agradeço a irmã Carla no conjunto das crianças que vai estar trazendo uma atenda para as mães agradeço as mães que vieram as mães de fora também as mães de Santa Maria a irmã Mariana que que honrou o convite que eu fiz né a irmã Carla que veio louvar a irmã Sandra também né agradeço a todos eu estou buscando que ajudaram que participaram né que Deus venha exaltar cada vida de vocês amém amém aleluia aí aí os Deus estão estão os homens estão entregando aleluia cada papo de sua mãe uma singela homenagem gente feita de coração não é simples mas a gente está fazendo de coração amém glória a Deus quer fazer aqui obrigada os homens que deram salta valideira com a paz do Senhor amém eu quero que vocês prestem atenção você se dedica a esse porque é pra todos as mães desse mundo irmão e Jesus pode soltar irmão glória a Deus amém aleluia essa é praça guerreira as mães valorosas desse mundo porque merece muito mais muito mais muito mais oh aleluia mãe obrigado pelo que fizeste a mim quantas vezes tu ficaste sem dormir esperando até a hora de eu voltar mãe na verdade não sei como agradecer pelo menos uma frase vou dizer eu te amo não amo pra valer não existe nesse mundo uma língua eu te amo eu me sinto uma criança em suas mães eu me sinto e me sinto em sua mãe eu te amo eu te amo para mim tu és demais Mãe, talvez eu nunca tenha me expressado dessa forma, da forma que eu vou falar agora uma frase. Oh, aleluia Jesus, que é a única que encontrei que se encaixava bem nessa canção, não precisava de dizer a todos que sabem que essa frase é verdadeira. Oh, aleluia Jesus, que nesse seu dia, quero que Deus ensine nessa palavra do meu coração para sempre. Mãe, não existe nesse mundo nada igual do que deu o seu carinho. Mãe, não existe nesse mundo nada igual do que deu o seu carinho. Eu te amo para mim, tu és demais. Glória a Deus, meu Jesus. Oh, aleluia Jesus. Parabéns, mamãe, parabéns, filhos. Oh, amor. Feliz dia, paz com Deus. A você, guerreira. E assim, eu encerro. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus é essa palavra para você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que hora ele está agora. E aqui eu agradeço a minha irmã, pelo meu lugar. Amém. 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 Se curar seu pai, é isso que eu te peço E te agradeço Em nome de Jesus e de Deus amém Amém Pai total da benção, irmão Posso dar? Levanta sua mão para o céu Com a mão de Deus, a graça e a doce Consolação do Espírito Santo Seja com todos, irmão, e todos possam dizer No seu lugar, ligas demais Para que eu vou lhe para você Aqui no blog Visão Surubim Estamos aqui com o pastor Samuel Pastor Samuel, que é lá de Bizarra Está hoje aqui Foi convidado Para as mulheres, para poder trazer Uma mensagem poderosa aqui Para os dias das mães Pastor, uma satisfação imensa Tê-lo aqui na cidade de Surubim Mais uma vez E trazendo essa passagem, essa mensagem Tremenda da parte do Senhor Jesus Cristo A respeito de uma mulher virtuosa Blog Visão Surubim Boa noite Matinho, pastor Fico muito feliz por estar aqui Atendendo o convite do pastor Silvino E revendo aqui os irmãos Aqui na congregação Onde nós fazemos parte Da missão de fé Louvado seja o nome do Senhor Por tudo E hoje falamos sobre a mulher virtuosa Onde Salva Mão explica E fala sobre o valor Desta mulher virtuosa E louva a Deus Por a igreja estar Cheia e refleta De mulheres virtuosas Que tem compromisso Realmente com a palavra de Deus Vimos aqui Que muitas mulheres Virtuosas Lógico Recebeu a palavra A gente nota Que recebe a palavra Com maior gratidão Mas tem uns também Que fica olhando diferente É normal isso acontecer, pastor? Pastor, é normal Normal porque a palavra Ela é edifica E muitas pessoas Às vezes São criadas com Oba-oba Palavras Poupas Sem substâncias Mas a verdadeira palavra de Deus Ela promove edificação Na vida daqueles que ouvem Quem quer seguir a Cristo Tem que deixar Todos os nossos costumes E se aplombriar Na palavra de Deus Porque ela é Que guia Ela é a bússola Que guia o crente Para morar com Jesus Não é isso? Nós agradecemos A sua vinda Para cá Deixamos aberto Para o senhor Acrescentar Mais alguma coisa Que queira Ou fazer Seus agradecimentos Sinais Amém, pastor Guarado Fico muito feliz Pela sua vida Eu louvo a Deus Como eu disse Por estar com vocês aqui E para mim Sempre será uma honra Atender os irmãos Aqui neste lugar Logo a vocês Orações Para que Deus continue Abençando a minha vida O meu ministério E a minha família Porque a família É a base Para que a gente Continue Levando esta palavra Tão sólida Uma palavra Que liberta Que transforma E que leva o homem Para o céu Deus em Cristo Abençoe vocês Poderosamente A você que ainda Não é crente Eu lhe aconselho Para você Procurar uma igreja evangélica E ouvir a palavra De Deus A verdadeira palavra De Deus Que ela é que Transforma A vida Do homem Deus te abençoe Em nome de Jesus Amém Obrigado Amém Amém